Se a turma não sai se não havia carnaval Se a turma não sai se não havia carnaval Pitombeira só tem 2 lembras e 1 significação Se toda bruta besta se comprar com qualquer pistão Se toda bruta besta se comprar com qualquer pistão Se toda bruta besta se comprar com qualquer pistão Se toda bruta besta se comprar com qualquer pistão Se toda bruta besta se comprar com qualquer pistão Se toda bruta besta se comprar com qualquer pistão Se toda bruta besta se comprar com qualquer pistão Passareira na lua todo carnaval Pra se tiver para mim é legal Passareira na lua todo carnaval 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 E aí